Produtores de gado de Rondônia tem um recurso a mais para gerar a guia de trânsito animal, o GTA. É que o serviço de emissão da guia por meio da internet foi ampliado. Agora, além da categoria abate, a plataforma abrange também as categorias encorda e reprodução. O aplicativo foi lançado agora na Porto Agro no dia 30 do 8 e ele vem para facilitar a vida do produtor. Porque para ele emitir esse documento, a guia de trânsito animal, ele tinha que comparecer a uma agência da Idarom. Hoje a gente colocou à disposição na internet essa guia de trânsito para a finalidade de abate, de reprodução e para engorda. Sete dias por semana, 24 horas, dispensando a necessidade do produtor comparecer à agência. A utilização do aplicativo promete melhorar os serviços prestados pela Idarom, uma vez que permite aos produtores rurais emitirem a guia de qualquer lugar que disponibilize internet. Mas os produtores precisam ficar atentos ao cadastramento de login e senha para iniciar a utilização dos serviços. Ele deve comparecer à agência, onde ele tem, onde ele movimenta a ficha. E lá ele vai procurar um técnico do Idarom, um atendente, alguém que trabalhe na agência, e vai solicitar o cadastro para acesso de serviços online. É muito simples, ele vai criar uma senha, vai assinar um documento de responsabilização da senha, e a partir desse momento ele já pode utilizar o sistema em smartphone, em tablet, em desktop, em notebooks. A meta inicial da Idarom é atingir cerca de 50% dos produtores imediatamente e gradativamente alcançar a todos.